Bem-vindo à demonstração da linha Blackwire 8225, o headset premium desta linha, onde eu tenho diversos recursos e eu vou mostrar aqui algum deles. Começando pela haste do microfone que eu consigo ajustar para ter uma melhor capturação da minha voz, podendo deixar mais próximo da minha boca, ou seja, ele é muito flexível, onde eu consigo ajustar para mais ou para menos a haste, lembrando que sempre o ideal é que deixe próximo de dois dedos da boca, para que eu tenha melhor capturação da minha voz, sem contar também que ele tem microfones externos para que possa fazer o cancelamento de ruído, e isto eu evito que conversa paralela ou conversas ao meu redor entrem para a reunião e atrapalhe aquela minha concentração, ou até mesmo a pessoa que está do outro lado escutando. Um outro diferencial desse headset está no controle, onde eu posso acionar o cancelamento de som externo. O que que faz? Eu acabo tendo uma maior concentração, uma vez que o barulho externo, ele não entra, ou seja, ele não vai ser captado para que possa me atrapalhar em uma reunião. Ou seja, então, eu pelo controle eu tenho dois níveis de controle, ou seja, eu posso colocar, quando eu tiver um ambiente muito barulhento, o nível máximo de cancelamento de ruído, ou seja, ele vai elevar essa minha concentração. Se eu estiver em um ambiente que está moderado, então eu consigo ajustar para o modo moderado, ou eventualmente cancelar aquele recurso, uma vez que eu estou em um ambiente silencioso, não faz necessidade de eu ter esse recurso ativado, que é o ANC, de cancelamento de ruído externo. E também eu tenho aqui na minha mão o controlador e já tem o indicador do Teams. Isso significa o que? Que esse é um headset homologado e certificado com o Microsoft Teams, podendo eu automaticamente, ao receber uma chamada de Teams, apertar o botão, ele atender a chamada, quando eu aperto o microfone, ele coloca no mudo ou tira no mudo e eu tenho luzes indicadoras. Sempre que eu tiver com o recurso ativo, ele me mostra. Então, se eu estiver no mudo, ele vai me mostrar uma luzinha vermelha indicadora e se eu estiver em uma reunião do Teams, uma ligação do Teams, ele vai também me mostrar um ledzinho aqui na tonalidade pouco roxa, que eu estou em uma ligação, sem considerar que eu posso diminuir, aumentar o volume que eu escuto a pessoa do outro lado pelo headset. E algumas pessoas preferem ter também o headset podendo usar no celular. Para isso, eu tenho que comprar o headset com a versão de pino de 3,5mm, que eu vou poder destacar. Esta minha versão é 100% USB, mas caso você queira ter um headset compatível com o celular, eu tenho que lembrar, na hora da compra, de solicitar que eu tenha uma quantidade de headsets com pino P3 ou de 3,5mm, para eu poder fazer o uso dele também em ligações pelo celular. E eu tenho uma super case para poder guardar o headset com maior segurança em minha bolsa. Aqui, normalmente, a gente ajusta as espumas aqui para não ocupar muito espaço. E tem com maior segurança o seu headset para ser transportado e evitar, eventualmente, quando você for retirar da sua bolsa, os fios se enrolarem e, eventualmente, danificar o fio. Espero que tenham gostado da minha demonstração. Falei um pouco sobre cada um dos headsets da linha da Poli. Tem muito outros headsets, mas eu trouxe os mais usados no dia a dia, os mais queridos do meio empresarial, onde que eu tenho desde um headset com fio de entrada, quanto um headset sem fio mais premium, para que você possa ter diversos usos dentro da sua empresa. Lembrando que cada colaborador tem uma necessidade de equipamento e a linha da Poli está preparada para isso. Espero que você tenha curtido. lembre-se de dar o seu joinha, dar um coraçãozinho aqui no Instagram e te vejo em uma próxima demonstração de equipamentos nossos.